Muito se fala hoje em dia sobre alquimia, sobre a transmutação da realidade, sobre como você pode mudar realmente a sua vida e encontrar o ouro de fato, tanto na matéria quanto em estado de espírito. Porém, as pessoas não conhecem a chave da alquimia mental. E é justamente este princípio de alquimia mental que eu quero te passar neste vídeo. Mas antes eu preciso que você entenda o que é alquimia mental. Alquimia mental pode ser a ideia de se transmutar internamente, pela sua própria mente. E quando eu digo mente, eu não estou me referindo à cognição, à lógica apenas, ao raciocínio. Mas a parte da mente que é trazida dentro do hermetismo, aonde nós temos essa ideia nous, essa ideia de uma inteligência superior, de gnose, que é o conhecimento, de fato, que nós temos das questões divinas. E esta ideia, logo, que representa como uma consciência lógica, mas de cunho divino, espiritual, aonde seriam as leis que ordenam toda a realidade e que podem ser percebidas pelo ser humano. Então, de forma bem sintética, nós temos algumas ideias do que compõem a própria mente. E isso também inclui memória, inclui o raciocínio lógico, inclui toda essa parte que nós conhecemos como essas faculdades mentais. Mas, para o hermetista, o alquimista, isso transcende esta ideia limitada de uma mente sendo algo racional. A mente é como algo espiritual. É um dos planos mais altos, mais elevados. E a alquimia mental, então, é esta transmutação de natureza. Lembrando que transmutar é mudar a essência, transformar é mudar a forma. Então, a alquimia não transforma nada, mas transmuta, muda-se a essência daquilo. Então, quando você está fazendo um processo químico, extraindo um óleo de alguma coisa ou algo do tipo, isso não é alquimia. A alquimia é mudar a essência, transmutar. Então, ao transmutar a essência mental, ou por meio da mentalidade, ou deste plano elevado da consciência, você realiza a transmutação. Ou seja, as coisas acontecem de dentro para fora. Guarda isso. A alquimia acontece de dentro para fora. Não há algo fora de você que você possa utilizar para realizar essa transmutação. Apenas algo interno a você. Então, como o próprio Corpus Hermeticum vem nos trazer aqui no discurso de iniciação, ele nos traz, no parágrafo 32, As causas ou princípios primeiros de tudo o que existe são Deus e a eternidade. Ou seja, a manifestação divina é a causa daquilo que existe. Quanto ao mundo, que é móvel, este pode ser colocado em primeiro lugar, pois nele a mobilidade predomina sobre a estabilidade. No entanto, ele apresenta como lei em seu eterno movimento uma fixidez imóvel. Então, veja que o mundo em que nós vivemos, ele está em constante movimento. Ele é movido por causas maiores, por leis maiores. E estas leis maiores são aquilo que a gente conhece como as leis herméticas. Mas elas vão muito além daquela simplicidade trazidas neste livro aqui do Caibário. Elas exercem uma força fundamental que podem ser melhor compreendidas se você for buscar no Corpus Hermeticum, que já é uma ideia filosófica mais profunda, já é uma ideia de alquimia mental mais elevada, onde nós consideramos, então, estas causas primeiras da mente de Deus. E estas causas vão exercendo quase como uma onda. Então, você não tem como mudar a onda, mas você tem como surfar esta onda. E ao entender as leis, você entende quando vai fazer esta onda, como é que ela é, qual é o swell, enfim, várias coisas, particularidades desta onda, e você vai saber se você quer surfar esta onda ou passar por baixo. Aí nós temos uma segunda chave muito importante da alquimia mental. A primeira é que tudo acontece dentro primeiro, para depois exercer a sua potência fora. E a segunda chave é que, além disso, nós temos esta ideia de uma mente superior. E esta mente superior, este nous, da inteligência divina, ela rege todas as leis e nós temos que aprender a fazer a leitura de campo, para, então, surfar estas ondas ou tocar estas cordas, para exercer uma melodia, assim como um violão, assim como, por exemplo, nós temos aqui uma kalimba, um instrumentozinho destes, onde nós temos algumas notas e nós podemos tocar as melodias. Estas melodias que vão fazendo são como as notas deste universo. E se você sabe as regras desta escala cósmica, você sabe tocá-las. Só que você precisa entender as regras deste grande conserto cósmico de Deus, dessa mente superior, e não fazer qualquer nota esperando sair uma musicalidade. Compreende? Então, veja que a alquimia mental, ela exige um certo nível de conhecimento. Não basta apenas querer, não basta apenas agradecer e, ai meu Deus, eu já tenho a prosperidade, eu já sou abundante. Isso aí é papo de coach quântico, é papo de outros vieses aí de conhecimento que podem funcionar até certo ponto. Mas se você quiser saber a alquimia mental hermética, de fato, eu te convido a participar das nossas aulas sobre as sete leis herméticas. São aulas gratuitas e você vai aprender, então, essas leis que regem o todo e, a partir disso, você vai conseguir realmente praticar e aplicar isso para tocar as mais belas melodias na sua vida, para que você consiga manifestar propósito, abundância, saúde, relacionamentos bons e consiga viver, de fato, naquilo que você mais merece viver, em paz e harmonia com todas essas ondas cósmicas, esses influxos do bem, da eternidade e da luz de Deus. Para acessar essas aulas, é só clicar no botão aqui embaixo ou aqui em cima, tá bom? São aulas grátis, não estou te enrolando aqui, nem fazendo merchandising. É realmente porque eu quero te ajudar. E, se você tiver interesse em aprofundar ainda mais seus conhecimentos sobre o hermetismo, eu também ofereço estes cursos, aonde depois, se você quiser, você pode entrar, tá bom? Mas o meu intuito é que você saia dessas aulas já sabendo a fazer esta alquimia mental através das sete leis herméticas. Eu te vejo, então, dentro desses nossos encontros e até muito breve, meu caro buscador, minha cara buscadora da verdade.